O Evangelho de Cristo que escreveu São Marcos no capítulo número 4 e o verso 27 e 28 para uma breve meditação dentro do tempo que me foi estabelecido. Quero aqui agradecer ao pastor Daí pelo convite, me contactou hoje à tarde. Renato, transmita ao pastor a minha gratidão pela confiança, pelo privilégio de poder estar com vocês aqui no início da Palavra de Deus e a minha total gratidão a Deus por este momento, momento em que eu pensei que não ia alcançar mais a minha vida. Mas os propósitos de Deus não podem ser impedidos, irmão. Aquilo que Deus planejou, não existe homem, não existe enfermidade, não existe problema, não existe adversário que possa impedir os propósitos e os planos de Deus. É por isso que eu estou aqui, repito, algo da graça. O que é graça? É aquilo que Deus faz por nós e sem nós deve ser. Graça. É por isso que nós estamos aqui, pela graça de Deus. Então fica a minha total gratidão a Deus por este momento de eu estar aqui, de poder estar respirando e de junto com os irmãos poder adorar a Deus uma vez mais. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando através da sua palavra, porque desde o início deste culto, desta reunião, o Senhor já tem falado através dos louvores. Marcos capítulo 4, verso 37 e 38, diz assim, E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. E ele estava na ponta dormindo sobre uma mofada. E o despertaram dizendo, olha só que interessante, irmão. Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Vou repetir a pergunta dos discípulos. Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Então, nos botamos assentos nesta noite. Eu quero, em rápidas palavras, aqui ministrar um pouco sobre tempestades que enfrentamos na vida da gente. Porque uma coisa, irmão, muito fácil é pregar. Uma coisa muito fácil é você cantar. Agora, uma coisa difícil é você viver. Você passar por aquilo que prega, você passar por aquilo que canta. É muito fácil você vir aqui cantar um linho de vento, de temporada, de prova. Agora, experimenta passar por ela também. É muito fácil você vir aqui pregar sobre perdão, mas é difícil você viver o perdão. É muito fácil você pregar sobre o amor, mas é difícil você viver o amor da sua plenitude. É muito fácil você pregar sobre fé, sobre confiança inabalável em Deus. Mas quando a luta chega, quando a prova vem, quando a tempestade nos alcança, é difícil, irmão, viver aquilo que nós pregamos. É tão lindo a gente falar sobre Davi que ficou por uma semana jejuando, consagrando, com a cara no chão, orando, chorando, berando, pedindo a Deus que salvasse o seu filho. É muito lindo a gente ver que depois de sete dias, o menino morre, e quando o servo chega para dar notícia, Davi se levanta e vai para o templo, toma um banho e troca aquilo. É muito fácil a gente cantar sobre isso, pregar sobre isso. Agora vai viver uma situação dessa. Vai passar por uma tempestade dessas. Porque a gente tem coisas na vida da gente, que nós pensamos que só acontecem na casa do vizinho. A gente pensa que nunca vai alcançando. A gente pensa que essa tempestade, esse temporal, ele vai dirigir o barco do lado, o nosso barco não. Mas Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, irmão, no plural, aflições. Significa que começa uma, nem meio tempo, nós já temos outra esperando. Você vê se essa, como você mesmo te espera, já tem outra te esperando. E Jesus disse assim, aos discípulos, se fazem isso comigo, se me perseguem, se me calumiam, se me maltratam, o que nós vamos fazer com vocês também? Se perseguiram os profetas que vieram a nós de nós, podem ficar tranquilos que farão o mesmo com vós também. Então nós temos que entender que o evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho sem luta, irmão. Evangelho sem submissão à vontade de Deus. E nós temos que entender que às vezes a vontade de Deus é totalmente contrária à nossa vontade. Não existe evangelho sem submissão à vontade de Deus. E eu repito, muitas das vezes a vontade de Deus, ela é a contrária, ela é diferente à nossa. Só que tem uma coisa, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita e ela é agradável. Por mais que muitas das vezes nós não entendemos. Nós não concordamos, olha só, na nossa humanidade nós não concordamos, e nós nos achamos no direito de não concordar. E dizer, Deus, eu não aceito, Deus, eu não concordo, eu não entendo. Mas a vida diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável. O texto que eu vos li para entrar na mensagem, é um texto muito conhecido, Jesus estava na praia ensinando uma grande multidão, uma grande multidão. E de repente o Senhor chega para os seus discípulos já no final do dia, e diz assim para eles, vamos passar para outra margem do mar. Os discípulos entram e penso eu, penso eu, que ali cantavam um hino, estão alegres. Porque tirando alguns que nunca tinham pescado, que nunca tinham entrado no mar, grande parte dos discípulos ali estavam numa situação muito confortável, estavam no barco deles, fazendo pensamento, fazendo hipólicos ao diabo que era pescar. Então aquilo para eles estava confortável demais, uma situação tranquila. Tinha acabado de escutar o melhor pregador do universo, pregado que era Jesus na beira da praia. Então eu imagino que o coração deles estava pegando fogo, cheio de gratidão. Sabe, ali andados pelas parábolas que Jesus tinha contado, pela palavra do ensinamento. Então, vinham no barco ali, como Alex, cantando. E Jesus retirou-se, foi na boca do barco. Pegou-lhe uma almofada, eliminou a sua cabeça. E penso que os discípulos estavam ali conversando, ainda se alimentando das palavras que Jesus tinha proferido naquela tarde, naquele ao longo do dia. E eles ali com a alma alimentada, interrompendo por índios e índios e se alegrando. E, de repente, começa a soprar um vento ao contrário, diferente. Porque é assim na vida da gente, irmão. Existem tempestades, eu não havia serviço aqui uma vez, que nós conseguimos prever. Eu lembro até, brinco com a mãe, que eu achava que ela... devia trabalhar às vezes na provisão do tempo, quando a gente era criança, porque, às vezes, o dia estava tão bonito, mas a mãe chegava e dizia assim, eu vou, vai remolher a roupa que vai chover. Eu olhava assim, não é bem. Às vezes, tinha que remolher. E, irmão, dava meia hora, aparelho no trabalho, a chuva caindo. Aí, com o tempo, foi aprender. Você olha para o monte, essa serra linda que nós temos, você olha para a serra, você vê as linhas chegando, você vê o vento que está vindo no mar. Então, você começa, por esses detalhes, a prever que vai chover. Da mesma forma, na nossa vida. Dependendo dos acontecimentos, que vão se aproximando, nós conseguimos prever que alguma tempestade, algum acontecimento, alguma coisa vai acontecer na vida da gente. Só que existem tempestades e essas são as pioras que nos pegam de surpresa. Que nos pegam, de certa forma, desprevenidos. a roupa não deu tempo de tirar do barral, a chuva caiu, tolhou tudo. E se for com o vento, às vezes você quebra até o barral, arranca tudo. Não dá tempo, irmão, de você fazer nada. Não dá tempo. Assim foi o discípulo. Chegou. Aí, meu Deus, que levantou-se. Outra tradução de santo, de repente, de repente, vem uma tempestade de vento. e eu repito, eles estavam numa situação muito confortável. Numa situação que eles estavam acostumados a viver. Era a vivência deles, era aquilo. Marro, láro, pesca, láro, pesca, marro, pesca. Era a vivência deles. Estavam confortável e listos ali. Mas, de repente, levantou-se uma tempestade que vai mexer com a estrutura deles. que vai tirá-los do conforto, que vai tirá-los do incomodido, que vai tirá-los da tranquilidade, que vai tirá-los daquela situação tão confortável que eles estavam. Pensou que os mais experientes ali no barco, talvez Pedro, João, por serem pescadores mais antigos ali da região, muito tranquilos, porque só mais um ver, já passamos por tantas. a hora que a gente diz assim, vamos chamar Jesus, nós decidimos lá. Não incomoda o mestre. Nós estamos com a culpa da situação. Mas resolvendo. Pensa o que Pedro disse assim, eu, rapaz, não vou acordar o mestre, não faço um ventinho desse aí, não, isso aqui, o rito diz aqui, isso é fichinho para nós. Isso aí está tranquilo. Isso aí nós resolvemos fácil. porque existem situações que nós pensamos assim, não, eu tenho tantos anos de fé, isso aí eu vou passar, vou tirar de letra. Não, tem o curso teológico, eu falo, mas isso aí eu não reconheço, já sei, já passei, tranquilo. Esse vento aí não é sossegado. Não, eu sou predador, eu sou cantor, isso aí, tiro de letra. Mas não é assim, não. Existem situações na vida da gente que Jesus permite, porque nós não podemos esquecer que quem está no controle da tempestade é ele, aleluia, é ele. Mas existem situações na vida da gente que Jesus permite que venhamos ser feitos do Senhor presa, que Jesus permite que nenhuma condição nossa, quer seja financeira, quer seja psicológica, quer seja teológica, quer, Jesus permite que nenhuma situação dessa que nós pensamos ter, possa resolver o problema. que é para nós entendermos, irmãos, que nós somos 100% dependentes dele, dele, e que sem ele nada podemos fazer. chegar um momento no outro bar que Jesus estava achetado. Aí, irmão, Pedro, não vai ver ele, chama o mestre, porque o negócio aí ficou feio. Aí eles correm, despertam o mestre, e a pergunta que eles fazem para Jesus foi algo que me chamou muita atenção. Eles dizem assim, Senhor, tanto faz para o Senhor sair de morrer? Será que o Senhor não está vindo com a nossa harmonia, com o nosso sofrimento, com o nosso desespero, o Senhor fica aí tranquilo, o Senhor não faz nada? O Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não liga se a gente morrer e bater as bolas aqui? Somos teus amigos, teus desvios, tu nos escolheste? Todos aqui tem uma promessa de ti? Tu não se importa? Porque é exatamente esse questionamento que nós muitas das vezes fazemos com Deus. E dizemos para eles, o Senhor o Senhor não está vindo com o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não se importa com a luta que eu estou enfrentando? Senhor, será que o Senhor não está vindo com o desespero que eu estou passando? Mas como já foi cantado aqui, eu quero dizer para você que Ele sabe, Ele vê, Ele conhece que Ele vai agir em que eu falo? Aleluia! 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 Porque quando eu peço a gente a gente esquece até das promessas. Quando a luta vem, eu estou falando de luta, não essas lintinhas que aparecem que a gente tem todo dia ali. Não, não. Estou falando de luta. de luta mesmo. Quando você está no vale sem saída. Quando você olha para trás, para trás, para os lados, você está ali, ó. Sem solução humana, nem nenhuma, nem nenhuma. Nenhuma. Você esquece de luta mesmo. Porque quando nós lemos no texto, Jesus disse o quê para os discípulos? Vamos passar para a outra margem. Mas quando a tempestade chegou, ele não se esqueceu e só pensava, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. É por isso que Jesus olha para ele e disse assim, vocês não têm fé? Vocês estão crendo no que eu falo para vocês? Vocês não acreditam naquilo que eu profetizo sobre as suas vidas? Vocês se esqueceram das minhas promessas? Vocês não lembram? Vocês não creem? Vocês não acreditam? Vocês não têm fé? Isso o Senhor para eles. Mas eu repito o que vos disse no início desta mensagem. pregar, irmão, é muito fácil. Agora vai entender. Vai passar. Vai passar para a unidade de muitos desta ministração. Porque é de conhecimento da igreja e de muitos irmãos que desde o final do ano passado a nossa família com muitas vem enfrentando uma tempestade terrível. No final do ano nós perdemos o nosso amor. De repente o homem cheio de saúde para dar e verdadeiro. Mas a prova do Senhor de namá-lo. E eu digo repito que já falei aqui a bondade de Deus ela é perfeita e agradável e às vezes ela vai diferente da nossa. Nós dizemos cura, dá de volta como o Senhor nos levará. Aleluia. Aleluia. É diferente da nossa. E ela continua sendo perfeita em Adalto. Janeiro quase Deus aproveitou e mais é do Pai também. Eu cheguei na casa da Panhaí e vi meu Pai construindo morto no seu Pai. Morto no seu Pai. e no dia 3 de março desse ano aí o vento chegou na minha casa. De repente. Trabalhando já tinha feito dois testes já quando eu pensava que ele estava infectado com os dois testes na ligatilha. Aí no terceiro a palma se esfriou e faz o teste. Eu não vou nem fazer porque eu estou me sentindo tão bem. já corri na praia já voltei com o fôlego não, mas faz o teste. 3 de março fui na farmácia de ceia ali fiz o teste daqui a pouco vem a moça toda olha aqui eu vi a moça que você foi aí coisa boa né a mulher da velha moço senhor eu estou positivo eu fui na unidade de saúde eu estava fazendo minhas fome mas eu fiquei tão tranquilo porque eu pensei assim eu pongo direto na praia pedalo direto aí e tal nunca tive problema nenhum só eu vou tirar de letra vou tirar de letra e realmente foi nos dez primeiros dias foi tranquilo tranquilo apenas uma uma febre nem se dá uma chamada de febre 37 e meio máximo 38 tranquilo 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 não perdi o paladar não perdi o olfato sem dor de cabeça sem dor no corpo as crianças tiveram uma ferrita também depois os primeiros dias não tiveram mais a pau teve dor no corpo dor de cabeça ele me sintou os piores do que eu no início até mas ele é aí há um décimo dia eu me assustei quando eu fui no banheiro eu tossi em vez de catar eu saí de sangue eu olhei assim na minha mão caí eu falei meu Deus aí corremos no giro aqui tiramos um raio-x do pulmão aí ele olhou pra mim se pegou o raio-x do pulmão carlos fique tranquilo você já vai ficar com uma pneumonia mas é muito raro no décimo dia desenvolver algo pior porque tranquilo mesmo assim eu não fiquei satisfeita eu dei no outro médico o médico falou a mesma coisa você colou assim a chapa pode ficar tranquilo você vai passar tranquilo pode ficar sossegado não ficou sossegado só que a situação foi piorando foi piorando o décimo primeiro o décimo segundo deu na minha cabeça como são 14 dias na madrugada do décimo quarto dia no décimo quinto dia eu não consegui dormir não consegui dormir eu pedi a minha oxigenação 89 88 de manhã cedo correndo fugindo de volta tiramos a chapa do pulmão aí enquanto avisei o pai avisei ele ali para explorar cheguei lá com o doutor Gildo tirando a chapa a hora que ele olhou assim eu vi que ele ficou branco aí olhou para mim assim você perguntou você ficou internado eu disse não rapaz a mim lá quando você está aqui respirando ele falou para mim porque o teu pulmão está todo comprometido ele falou o raio-x não é o exame ideal mas o teu pulmão está todo comprometido ele falou é um milagre você estar aqui ele falou procure imediatamente um hospital uma unidade de emergência porque você pode ter uma parada respiratória a qualquer momento a qualquer momento porque o teu pulmão está todo tomado eu falei isso aí ele pode ele estava só com a pauta e o gato com a pauta eu lembro quando cheguei em casa o pai cheirou aí o pai me perguntou assim e aí filho como é que foi nada eu não tive nem coragem de minhas coisas eu fiz assim só fiz assim o pai voltou para casa aí já falei para a mãe a mãe já se arrumou foi o outro para ir para falar na bar já fiz uma uma trouxa de louco porque pensei que ia ficar internado abracei meus filhos porque não sabia se voltar tanto nos casos nós ouvimos de pessoas que não tiveram que eles se despedem peguei meus filhos florei com eles fez um momento difícil você abraçar um filho porque ele não sabia se vai voltar para nós apenas abracei meus filhos na verdade não são meus são teus não me deu pra mim mas são tu herança cuida deles e vamos ao Paraná chegamos ali em Paraná a mente o pai disse assim olha pelo raio x está muito comprometido mas vamos fazer um pouco de uma tomografia se não quiser e eu respirando aproveita isso era uns horas da manhã fez a tomografia e o alvo não saia não saia não saia e quando deu lá por 3 horas da tarde chegou o alvo e eu vendo o caos que estava naquele hospital gente sendo internada no corredor sabe gente sendo incubada na minha frente uma coisa de louco louco mesmo coisa de doido eu olhando e eu falei coisa terrível e já pensando era o seu caos aí veio a pés que chama o senhor e o Carlos entra aqui ela olhou assim e disse olha pela tomografia o seu pulmão aqui ele está com seu pelo 75% com profetivo por esse exame que eu tenho que internar agora mas olhando pra você clinicamente você está bem vamos fazer um exame aqui de oximetria eu falei meu Deus o cara estava 88 aqui eu nervoso ele colocou a ferida estava 95 96 vai pra casa isso é um milagre vai pra casa pensei comigo a nossa depressão passou tinha passado muito Jesus queria trabalhar mais até a tarde comigo passaram-se exatamente 10 dias 10 dias no 25º dia eu estava em Curitiba fazendo o exame do epidemiologista que é um médico que cuida dos pulmões das vidas respiratórias cabelos com o suporo dele me lembrou as coisas tudo deve agora você pode botar pedalar se quiser correr pode correr você está 10 vou ter que estar malegre quando cheio naquela semana sexta-feira eu lembro até hoje estava na casa da minha sogra perguntando quando ele teve que veio 10 de sábado não conseguiu dormir uma dor terrível nas costas faltava o ar faltava aquele desespero uma ansiedade e a partir daquele dia a tempestade pegou forte forte eu fiquei aproximadamente 70 dias contado só conseguindo dormir a base sedativa apagava porque a dor era grande mais os exames que os irmãos imaginavam imagina o que eu fiz tomografia radiografia um médico tudo quanto é médico e não achava nada nada só não tem nada só não tem nada só não tem nada só não tem nada mas a dor era tão grande eu tomava banho sentado eu não conseguia ficar de pé a porta põe ela aberta eu falei vou tomar banho fica aí às vezes vinha um desespero tão grande meu cair no choro meu pai minha mãe a palma principalmente meus filhos sabem que eu estou falando que o desespero estava vendo um espírito de morte tomou conta da casa teve um dia que nós acordamos parece até coisa mas nós acordamos pois eu mostrei uma noção do espírito de morte que estava na minha casa nós acordamos o chão da nossa cozinha estava branco velar da minha mosca branco inteira assim coisa inacreditável quando eu olhei para o senhor que eu sei que tem tudo aquela cozinha cheia 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 e dentro do meu coração nasceu um desejo de morrer para mim eu quero morrer não foram uma não foram duas não foram três às vezes que eu dobrei o meu joelho e disse o senhor me prepara e leva porque eu não lento mais fui parar na lupa por causa da dor me deram uma uma injeção aqui para chegar para a cavala porque eu dormi acho que umas 15 horas seguidas assim parecia um morto parecia um morto o médico falou para mim assim ó essa aqui depois essa só morfina aí sabe o que mais me doeu irmãos? sabe o que mais me doía? eram os irmãos ligando para mim e eu tendo que cancelar as agendas o pastor o pastor confirmou aqui ele me ligou vem pregado e ele falou pastor eu não consigo nem falar eu não consigo nem falar o sentimento de morte era tão grande irmão que eu não conseguia ficar sozinho graças a Deus que me deu um presente uma esposa que eu não sei dar uma lupa e arruma ainda tanta paciência para cuidar de mim pelas madrugadas quantas das vezes nós ali juntos e ela dizia não vai dar certo sim ela falava amor acabou acabou nada levanta essa cabeça e falou amor não vai dar certo se você tem promessa tem um negócio esse é uma promessa que você vai fazer o que você vai fazer levanta essa cabeça e ela dizia vai levantar o que mulher eu quero é morrer ela dizia que morrer ela até brincava quando eu sou mal ela tentava ficar de lupa que vai me ajudar a cuidar dos filhos que nem você tem esse capó já não não conseguia dormir porque mesmo com sedativo o sedativo tinha um efeito de quatro horas então eu me enrolava para dormir uma hora da manhã eu não dava cinco horas da manhã estava de pé passava o efeito estava de pé aí para quem sobrava para a casa da mãe graças a Deus que eu moro no meu amor com o pai com a mãe ali aí chegava lá estava a mãe com o pai com o café com já tenho palavras pai mãe para agradecer 6 horas eu me estava ali mudando não tinha fome irmão mas eu dizia que eu ia tomar café que era para estar com eles ali enquanto a paula dormia o povo descansava um pouco com desespero teve uma dor que me deu uma dor tão grande tão grande que eu me julguei na casa no chão assim e dizia eu quero um peito porque Jesus me levava agora não comendo mais e daí irmão a gente esquece como vocês eu digo para vocês é tão bonito pregar sobre fé é tão bonito pregar é mas vai viver vai viver e os irmãos ligaram eu disse eu cancelando eu falei Senhor quantas vezes eu fui pregar com cólica renal Senhor quantas vezes eu fui pregar com o dredo urilando sangue mas eu nunca Senhor rejeitei um convite para pregar tua palavra e agora não tem forças para sair da minha casa eu dizia alguns discípulos falavam eu falei eu falei Senhor o Senhor não se importa com o que está acontecendo olha o que os meus filhos estão passando olha o que desespero que esclose olha o que desespero do meu pai porque ele já tem nem que fazer por favor Senhor aguarda eu aí irmão o dia eu estava no banheiro eu olhava chorando aí lembrei desse cheiro que nós cantamos aqui onde o meu disse sempre que está chorando quer se você tem Deus que jamais te esquece que luta por você você está chorando por quê tem tanta gente que te ama e a verdade o pastor meu cara era um que me ligava todo dia como é que você está assim dizia ele para mim a minha família toda minha avó meus filhos irmãos do Brasil todo irmãos aqui na igreja brincando perguntando querendo lá buscar aí ele dizia levanta porque tem tanta gente que te ama e hoje irmão eu quero conversar na minha boca para o Senhor por que tu deu por cedo para nós para mim com a pausa tu sabe tu nunca pedi tu sabe se tu nunca tomei um direto o Senhor quer o cedo cantor eu quero gravar o cedo sabe o que tu deu para agora tu não conseguiu nem conversar com as pessoas quanto mais cantar quanto mais pegar para trás o Senhor tem que estar pegando o telefone tendo que desmarcar em Curitiba que você pensa irmão pelo amor de Deus vem vem que você pegue sentado na cadeira mas vem eu falo irmão eu não consigo nem mandar áudio por isso eu não consigo nem falar mas irmão eu estou aqui para dizer que Deus estava e está do mundo que Deus conheça a tua mão o teu sofrimento a tua luta ele conhece dos mínimos de idade é o que eu sei é gigantes do Senhor autonomiza o Senhor não se importa mas eu estou aqui para dizer irmão que tudo tem um determinado poder há um tempo determinado para todas as coisas inclusive para essa tempestade que está passando sobre a tua vida há um tempo vai ela virar há um tempo vai ela acabar porque chega o momento que Deus se levanta como Jesus se levantou na ponta daquele barco e disse para o ar acaba-te e disse quando o vento está quieta aqui porque porque ele tem que poder ele tem que controle sobre tudo chegou o momento que Deus disse na minha vida essa tempestade chega chega glória e o pulmão que estava por 75% de comprometimento hoje eu estou correndo já estou perdendo já estou aqui porque salvou não porque fui alto da graça repito já falei pela quinta eu estava pela sexta alto da graça eu não merecia mas ele quis fazer o vento da fome é que você não merece mas ele vai tirar a vitória o vento da fome é que você não merece mas ele vai tirar a saúde é o vento da graça de Deus isso é graça é você saber que você não merece que você nasceu com o meu somos pecadores cheios de defeitos cheios de dúvidas como eu fui cheios de questionamentos contra Deus todas as vezes mas ele é tão gracioso que a perda de todos você mesmo assim eu vou te levantar de novo vou te levantar vou te abençoar vou te prosperar vou te dar saúde vou te usar vou te encher de Deus é porque você que está vivendo pela internet Deus vai te levantar Deus vai te encher Deus vai te dar vitória Deus vai transformar a tua vida é porque você também é algo da graça de Deus que te envolve nesta noite aleluia 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 meu sei o controle de tudo de tudo de tudo aleluia eu quero andar com você esta noite eu sei eu sei que estou pregando eu estou pregando aqui para muitas pessoas que estão exatamente na minha casa eu estou passando por uma tempestade que tem eu estou pregando aqui para pessoas que estão assistindo que estão dizendo que estão meia-de-se de inventar não pois é eu estou aqui para dizer que Jesus está no bom eu estou aqui para dizer que Jesus está no bom e para repetir para você que essa é temporal essa tempestade tem hora para acabar já determinada pelo Senhor você vai enxergar perto mas daqui para cá você não passa a cabo aleluia aleluia vai passar creio no que eu estou dizendo vai passar esse invento essa luta essa droga vai passar vai passar pai querido aqui estamos eu vivo na tua presença tu conhece como eu passo por dentro e por fora eu não sei como eu sou gravadinho por estar aqui Senhor e poder fazer respirar respirar meu Deus que agradeço por essa autorgulidade que eu comentei repito eu reconheço não ser merecedor e eu reconheço que eu tinha um alto e a tua graça uma vez mais assim porque eu não pensei para comigo todos aqui somos salvos a tua graça do favor que tu fazes por nós todos um tempento sem merecê-los e eu estou agora aqui Senhor ministrando para tantas vidas que estão mesmo de tempestade de impedar aonde não há solução não há que possa recorrer mas Senhor nós cremos que tu estás no controle mesmo na nossa pequena fé como disse o pai daquele pobre comunhão que ajuda você com a minha boca mesmo tendo boca a pé Senhor nós cremos que tu resolve que nós cremos que o Senhor que o Senhor tem certo todo ele quer se pensar que a maravilha do meu para ter um fim ela vai passar ela vai acabar e o meu irmão o meu repudê Senhor como alegria eu tenho minha paz e amiguita mas como Jesus tinha uma vida eu sou de pé eu sou de pé porque ele é fiel precioso maravilhoso nós só temos que te agradecer Senhor com tudo que tem e dar uma semana de vitória aos nossos irmãos aos meus eu estou de suplido Pai uma semana abençoada chega ele faz cheio eu penso porque mesmo no meio da defesa que vai detenir o teu irmão e o teu na palma das tuas mãos eu agradeço a oportunidade